Tudo que é bom dura pouco, já diz esse famoso ditado. É, meus amigos, estou aqui com o novo Kaoha Cherry Tiggo 8 2025, modelo que está fazendo sucesso estrondoso na categoria, trazendo sete lugares, um design muito chamativo, já tem vídeo desse carro em praticamente todas as cores aqui no Fast Carville, faltava essa unidade na cor branca. Porém, galera, já temos mais um aumento, isso mesmo. Se não me falha a memória, é o segundo aumento em menos de um mês. Me corrijam aqui se eu estiver errado. Mas é isso, né? Infelizmente, agora esse carro está custando R$ 199.990. Na cor preta, as cores branca, azul e cinza estão saindo por R$ 201.990. Ainda tem um custo-benefício interessante? Quero saber a sua opinião, você compraria nessa faixa de preço? Olha só que curioso, fiz o vídeo recentemente do novo Hyundai Palisade, ou Palisade, como queiram, um carro incrível também, com oito lugares, saindo pela faixa de R$ 450 mil. E muita gente comentou, com esse preço, eu compraria um Tiggo 8, que traz sete lugares e também vários itens que a gente encontra no carro da Hyundai. E aí, será que nessa faixa de R$ 201 mil, esse carro ainda é interessante? Quando a gente compara com Jeep Commander, Volkswagen, Tiguan e companhia, vamos ver então todos os detalhes dessa cor branca que faltava aqui no Fast Carville, não é mesmo? Começando pela frente, designer muito bonito. Hoje eu vou tentar dar uma passada um pouquinho mais rápida nesse carro, porque vocês já conhecem praticamente tudo. Temos aqui iluminação Full LED, um LED de alta performance, farol com máscara negra. Essa grade foi atualizada, assim como o logo também, que agora está acendendo. Câmera 540 graus, detalhes em cromado. Aqui embaixo você repara o farol de neblina também em LED, com sensor de estacionamento. E o radar do piloto automático adaptativo, com a função Stop and Go. É um carro extremamente seguro. Aqui na lateral, o conjunto de rodas bacana também, mesclando dois tons de acabamento, 23550 Aru 19, com essa proteção clássica de todo SUV. Esse acabamento escurecido também aqui embaixo, com esse cromado retrovisor, com repetidor de seta, a câmera lateral. E aqui embaixo tem uma luzinha, que faz a projeção do logo da marca aqui no chão, bem legal. Temos também aqui sensor da chave presencial, lá na maçaneta do outro lado, sensor de ponto cego, coluna B toda escurecida, com mais um cromado aqui em volta da área em vidraçada. Rec de teto mais claro, com antena estilo tubarão. A roda de trás também com freio a disco, logicamente. É um carro muito bem acabado, inclusive até mesmo aqui na caixa de roda. Aqui atrás eu destaco esse aerofólio com aplique aerodinâmico, esse brake light muito estiloso, nesse formato de T, logo da marca, nome Kawachari, iluminação toda em LED com o nome Tiggo 8 Pro, e quatro saídas de escapamento, pessoal. E olha só, é tudo funcional, aparentemente, dando uma pegada mais esportiva para essa traseira, né? Com a câmera de ré, aqui uma cor diferente, e o step fica nessa parte inferior. Vocês já reparam ali, ó, a suspensão independente, é um carro muito confortável também. Abertura elétrica desse porta-malas. Aqui a gente tem um baita ponto positivo, né? Dessa forma, com a terceira fileira levantada, 193 litros, com ela rebatida 889, e com a segunda rebatida 1930 litros, cabe muita coisa. O acabamento é bom, tem essa redinha de privacidade, aqui tem uma tomadinha 12 volts também, luzinha em LED nessa parte de cima, e aqui, ó, tudo cobertinho nesse cinza escuro, com esse mais claro, e um auxílio para fazer o fechamento, mas não precisa, basta apertar aqui, e tá aí, porta-malas fechadinho. Esse carro tem 4,72 metros de comprimento, 1,86 de largura, 1,70 de altura, 2,71 de entre-eixos, e o tanque 51 litros, ângulo de saída 23 graus, e lá na frente 20 graus. Aqui dentro, vários itens que merecem a sua atenção, como, por exemplo, memória de banco, esse acabamento excelente, com luzinha ambiente, saída do Twitter, lembrando que é um som assinado pela Sony, olha só, tem essa animação aí, ó, de boas-vindas, né, como todo o Cherry, comando dos vidros elétricos, rebatimento do retrovisor, material macio ao toque em couro, inclusive nessa parte superior, bom espaço de porta-garrafas, porta-objetos, aqui é um plástico soleiro antigo, iluminada, pedaleiras normais, com esse espacinho interessante também, abertura da tampa do porta-malas, assistente de descida, e essa poltrona muito confortável, banco forrado em couro, bem macio, lembrando que você encontra aqui, seis airbags, com o nome TIGOR presente, e ajuste elétrico de profundidade, inclinação e também lombar. O volante é novidade, também todo forrado em couro, com preto brilhante, configuração do piloto automático adaptativo, assistência de faixa, e aqui informações da multimídia, não tem paddle shifts, uma pena, arte de seta com acendimento automático, e aqui limpador dos para-brisas, com a função intermitente, lembrando que temos também sensor de chuva, o ajuste da coluna de forma manual, tanto altura como profundidade. TIGO 8 Pro em funcionamento, conferindo o painel que fica integrado com a multimídia, somados mais de 24 polegadas, 12.3 para cada uma dessa tela. Já destaco aqui na lateral, o botãozinho de controle de estabilidade e tração, aqui no meio fica o start-stop, o carro não está ligado, então por isso que não está aparecendo, assistente de faixa e também barulho do sensor de estacionamento. E temos aqui essa tela bem bonitona, desse lado velocidade, nível do combustível, do outro lado RPM e temperatura, no centro informação de pressão dos pneus, você colocando aqui para o lado, aliás, para baixo, ele mostra mais informações como bússola para orientação, dados após reiniciar como distância, consumo médio, velocidade média, informação também desde a redefinição, e aqui o consumo instantâneo de combustível, novamente a pressão dos pneus, você consegue alterar o tema, já já eu mostro, consultar falhas e redefinir também a quilometragem. Temos aqui três temas, esse clássico, o tecnológico, confesso que não curto muito esse, fica aí com uma pegada mais voltada para um azul, um verde, né? Mais ou menos. E temos aqui também, além disso, o GPS integrado. Olha o tamanho disso aqui, galera. Que coisa absurda, fica bem legal realmente. Informação da multimídia, você também consegue visualizar aqui. E faltou mostrar o tema moderno. Agora, uma pegada mais voltada aí para o roxo. O que você achou? Comenta aqui embaixo. Lembrando que, quando você dá a ré, o espelho retrovisor, tanto desse lado, como do outro lado, abaixa, ou seja, esse carro tem a função tilt-down. A multimídia tem Apple CarPlay, Android Auto sem fio, tem esse comandozinho aqui, o comando por voz, né? Que através dele você consegue aumentar ar-condicionado, abrir e fechar teto solar. Já mostrei em vários outros vídeos. Se você quiser deixar essa mídia mais completa, também já fiz um vídeo mostrando o Streambox funcionando, liberando aí Amazon, YouTube, Netflix, vídeo em movimento para o passageiro. é bem legal. O site está aqui embaixo, festcarview.com.br. Comando da música, propriamente, né? Você ouve aí as suas fontes de áudio preferida, a MFM, e é uma identidade visual bem legal. Olha só, rádio, música Bluetooth, entrada USB também. O atalho para o GPS, olha que top, galera, mostrando na multimídia e também aqui no painel. Então, fica aí um GPS bem grandão. E o comando de home, mostrando a função da mídia, CarPlay, Android Auto, gestão de dispositivos, configuração local, Wi-Fi, Bluetooth, dados do som, comando por voz, menu exibir, com brilho do painel, tema também, você pode vincular alguns temas, configuração de papel de parede, dá para trocar esse fundo que aparece aqui, dados do sistema. Além disso, configuração do veículo, de modo geral, inclusive a luz ambiente. Isso eu valorizo muito nesse carro. Já fiz também vários vídeos, vários rios, lá no Instagram, mostrando, olha só, que coisa sensacional, né? Nesse menu aqui, você troca a cor, colocando um vermelhinho, na porta, percorrendo todo o painel. Aqui embaixo, não tem essa luz, diferentemente do Tiggo 7, por exemplo, mas é uma interna muito bacana. Dados do interior, para você configurar essa tecla coringa, aqui no volante, uma função que você usa constantemente, dados de carroceria, ajuste da altura do porta-malas, travamento, condução inteligente, tudo referente à segurança, aviso de abertura de porta, colisão traseira, ponto cego, sistema de alarme de distância, colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, saída de pista, cruzeiro adaptativo, alerta de fadiga, e muito mais, é um sistema extremamente completo, manual, imagens, vídeo, só com o carro parado, e aqui a atualização do software, telefone, e também a vista da câmera, 540 graus. Olha isso, pessoal, qualidade excelente, quando você vira o volante, dessa direção elétrica, a linha guia acompanha o ângulo, tem essa vista aumentada, da frente, e da trás, e da trás, é mole, e de trás, e também, essa vista aqui, 3D, show de bola, bem bacana, ajuda muito na hora que você vai estacionar, e também tem essa possibilidade aqui, todos esses pontinhos, que você tem aqui, na visualização dessa tela, você vai apertando, e ele vai mostrando, o ângulo referente, a essa parte, beleza? Show de bola, tem aqui também, as configurações, para você mexer, mudando aqui, essa linha guia, dá para tirar, visor do radar, transparência, deixa eu botar aqui no máximo, aí fica tudo transparente, você consegue ver o que está, por baixo do carro, enfim, muita coisa, e os comandos de climatização, ar digital, de duas zonas, você acessa tanto, por aqui, através desses comandos, touchscreen, ou também, através da tela, arrastando de cima, para baixo, bacana, temperatura 1, a 2, intensidade do vento, função, liga e desliga, aqui do ar propriamente, recirculação, automática, e a função sync, e olha o diferencial, dados do assento, tanto, para o do motorista, como para o do passageiro também, ventilação e aquecimento, tá? Muito bom mesmo, botão de ignição, start stop, carregador de celular, por indução, tomadinho USB normal, e tipo C, dois porta copos, esse acabamento, é primoroso, olha só, que console central, topzera, câmbio automático, essa manopla, estilo joystick, freio eletrônico, auto-road, alerta, modos de condução, tem um esporte, e tem um eco também, o painel não fica muito diferente, quando você coloca no esporte, só aqui, a letrinha, aliás, o número, que fica inclinado, volume do rádio, configurações, atalho para o GPS, atalho para a câmera, 540, apoio de braço forrado, em couro, bem grande, lá embaixo, muito espaço, e aqui, é refrigerado, tem essa saída de ar, você pode colocar uma aguinha, um refrigerante, ganchinho numa posição interessante, porta-luvas com espaço bom, não estou vendo luzinha, me corrijam se eu estiver errado, e rapaz, pior aqui, eu acho que não tem mesmo não, retrovisor fotocrômico, porta-óculos, bacana, forradinho, e essa luz em LED, juntamente com a abertura do teto solar, panorâmico, gigantesco, olha até onde vai, esse teto galera, legal né, muito bacana mesmo, o teto nesse tom claro, com PQP para todo mundo, menos para motorista, para sol com espelho, e luz, também branca, desse lado, a mesma coisa, e o acabamento, excelente, material soft touch, com mais uma saída aqui, aqui é uma imitação de madeira, com essa assinatura nova, do Tiggo 8 Pro, e tudo macio ao toque, nessa faixa superior, aqui nessa parte frontal, melhor dizendo, do painel, com preto brilhante, acabamento muito bom também, na saída de ar, é um carro que surpreende, tanto aqui na frente, como lá atrás, o espaço traseiro é excelente, assim como o acabamento, material soft aqui em cima, é praticamente a mesma coisa, da porta lá da frente, com essa imitação de madeira, tem a luzinha ambiente, saída de som, maçaneta em aço escovado, grande camada em couro, até mesmo aqui, é macio ao toque, som da Sony, porta garrafas, porta objetos, a soleira aqui não é iluminada, mas tem bancos muito confortáveis também, está com esse plástico aí, mas vocês já conhecem, tem essa assinatura antigo presente, além desse apoio de braço, trazendo dois porta copos, através desses ajustes aqui, está escondido com esse plástico, você fazendo esse movimento, temos aí o rebatimento, dessa segunda fileira, para você poder acessar, a terceira de uma forma mais fácil, está com esse plástico, mas você vai conferir aí, como que esse banco é, na verdade ele é idêntico, ao banco da frente, e aqui ao banco dessa segunda fileira, certo? E tem aqui também, esse ajuste, para você chegar a essa fileira, mais para frente, e mais para trás. E eu com 1,72m, fico muito tranquilo, sobrando aí praticamente, duas mãos, lembrando que o banco, nem está ajustado, para a minha posição, coloquei ele bem para trás, você encontra a porta revista, desse lado também, inclusive ajuste elétrico, para o banco do passageiro, show de bola. Duas saídas de ar, com tomadinha USB normal tipo C, assinatura Tigo, porta objetos lá embaixo também. O espaço para o pé, é razoável, mas você consegue, ter uma movimentação aqui, interessante. O console central, aliás o túnel central, é praticamente nulo, bem baixinho, não atrapalha tanto, uma terceira pessoa, que vem sentar aqui no centro. Falando em centro, agora nessa parte do meio, não temos a luzinha, porque ela fica nessa lateral, devido ao teto solar. PQP retrato com um ganchinho, mais um ganchinho, ajuste na altura do cinto, dá para fazer. E no quesito altura de cabeça, é esta a minha situação. Sobra muita coisa também, meus amigos, mais de uma mão, fico muito suave. Show? Vamos dar um confere, na terceira filha. E é assim que eu fico, com os 72, o espaço não é um dos melhores, principalmente aqui na cabeça, só sobra cerca de dois dedos. Eu deixei esse banco mais para frente, porque se eu colocasse ele no máximo aqui, encostado, ia bater no meu joelho. Mas é interessante, porque você consegue fazer essa regulagem, deixar ele mais para frente, mais para trás, dando um certo conforto para quem vem nesta parte, onde eu estou. Certo? Não é tão espaçoso assim, para a proposta do carro. Nesse preço, é bem legal. Temos aqui espaço de porta-copos, somente. Fica faltando uma tomadinha USB, conforme eu já tinha dito antes nos outros vídeos. Beleza? E o motor é 1.6 turbo GDI 4 cilindros, com injeção direta e duplo comando de válvulas, que rende 187 cavalos e 28 quilos de torque. O câmbio é um automático DCT de 7 velocidades, dupla embreagem, 0 a 100 em 8.6 segundos, velocidade máxima 180 quilômetros. No quesito acabamento, tem aqui essa capa, 1.6 turbo GDI, para você não esquecer, manta acústica e duas hastes pantográficas. Consumo urbano 10.1, consumo rodoviário 12 quilômetros por litro. Lembrando que ele pesa 1.589 quilos. Temos aqui algumas novidades, o bloco do propulsor é mais rígido, o que gera menos ruído e vibrações. O filtro de óleo foi reposicionado para facilitar a troca. Novo radiador de óleo também está presente e nova bomba de óleo com pressão variável. É mais uma novidade nesse carro que traz 5 anos de garantia. Mais informações na descrição. E assim que fica toda a iluminação do Tiggo 8 Pro. 2025 luz de seta dinâmica. Que luxo, meus amigos! Com farol baixo e alto no projetor, e esses dois LEDs funcionando como DRL, farol ciliar de neblina também branquinho, como pede o figurino, repetidor de seta no retrovisor. Não sei se vocês vão conseguir ver o logo da marca, não está aparecendo, mas como eu disse, tem essa luzinha aqui no retrovisor. Aproveitando que eu estou desse lado, ajuste elétrico para o banco, e aqui um espaço bom também, com tomadinha 12 volts. Cabe até um tablet aqui facilmente. E a traseira, um ponto alto no design, olha isso! Que lanterna chamativa! Com seta dinâmica, assim como lá na frente, esse LED cortando toda a tampa. Caraca! Que imponência! E, quando você pisa no freio, acende esses pontos segregados. A placa, na cor branquinha, em LED, e temos duas lanternas de neblina, uma em cada lado. Que carro bonito! E agora, deixa eu falar sobre itens de segurança. É uma lista gigantesca. Começo pelo piloto automático adaptativo, com stop and go, alerta de abertura de porta, alerta de colisão e distância frontal e traseira, alerta de saída de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de mudança e permanência de faixa, assistente de congestionamento, controle inteligente do farol alto, frenagem autônoma de emergência, com detecção de pedestre e ciclista, sensor de ponto cego, controle de tração e estabilidade, e muito mais. Então tá aí, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse, Tiggo 8 Pro 2025. Lembrando que já tem três ou quatro vídeos desse carro, nas outras cores. Ele tem também módulo de vidros, tá? Você com a chave consegue abrir e fechar todos os vidros, tem partida remota, já mostrei. Vale a pena nessa faixa de preço? Aumentou de novo. Que isso, Kawachari? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.